Babá é rede de apoio? Pai é rede de apoio? E aquele amigo que já buscou algumas vezes o seu filho na escola? É rede de apoio ou não? Vamos falar sobre isso? Rede de apoio é quando um grupo de pessoas se organiza para dar amparo para uma família quando ela cresce. É quando a gente tem certeza de que pode contar com alguém nos cuidados com as crianças em momentos de necessidade. Embora esse termo tenha se popularizado nos últimos anos, essa ideia não vem de agora. Você já deve ter ouvido aquele provérbio africano que diz é preciso uma aldeia para educar uma criança. Mas aqui, bom, a responsabilidade com os filhos, no geral, cai inteirinha no colo da mãe. E isso vem de longe. Até o século XIX, a maioria das famílias vivia e trabalhava no meio rural. Mas com a urbanização e o crescimento das cidades, começou a rolar uma divisão sexual do trabalho. Os homens ficam com o papel de provedor e as mulheres são empurradas para o lugar de cuidadoras. Ou seja, viram responsáveis por todo o cuidado com os filhos, que eram vistos como futura força de trabalho para a indústria. Depois, a mulher também entra em massa no mercado de trabalho. Mas o cuidado com os filhos continua nas mãos delas. É a famosa dupla jornada que muitos de nós vivemos hoje. A rede de apoio, então, serviria como o nome sugere. Uma rede para amparar essas mulheres que acumulam tantos papéis. E é aí que está. Muita gente ainda confunde rede de apoio com ajuda. E isso é definitivamente o que ela não é. Por exemplo, se você buscou a filha da sua amiga na escola uma vez ano passado, isso foi um super adianto. Mas não configura rede de apoio, porque não acontece de forma sistemática. Rede de apoio são pessoas que pertencem ou não a esse primeiro núcleo familiar, mas que amparam a família de forma contínua. É uma rede de afeto, de segurança e com disponibilidade. Então, sim, se sua mãe, vizinha, sogra, madrinha, tio ou amigos cumprem essa função, eles são rede de apoio. Só que muitas mulheres não têm essa rede. Aliás, muitas não podem contar nem com o pai dos seus filhos. E aí, as que podem pagar vão atrás de escolinhas e babás. Mas isso seria, então, uma rede de apoio paga? Não. No caso das babás, é ainda mais importante que a gente chame de trabalho, porque só assim essas profissionais são vistas enquanto categoria e têm seus direitos trabalhistas respeitados. Afinal, por séculos, esse trabalho de cuidado foi feito de forma não remunerada por pessoas escravizadas. E naquela época, ele já era tratado como uma relação do tipo ela é praticamente da família. Outra coisa que também não é rede de apoio é o pai. Na teoria, ele não pode se ausentar desse papel. Essa é a função dele, inclusive legal, em relação àquela criança. Mães precisam de amparo para seguir com suas carreiras, mas também para sair com as amigas, fazer exercício, terem um tempo para si. Isso não deveria ser privilégio, mas direito. Então, ao invés de aumentar a cobrança sobre as mães, que tal cobrar os pais, cobrar o Estado por creches, as empresas por horários flexíveis para as mães e, quem sabe, fazer parte da rede de alguma mãe que está aí do seu lado? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.